Olá Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT-Sul desta sexta-feira. E aqui no Parque de Exposições Ivan Tavares, neste fim de semana, terá dois leilões de ovinos. É isso mesmo, né, presidente? Boa tarde. Boa tarde. Sim, hoje à noite já começamos com o leilão da raça Rampshire Down. E amanhã, após o coquetel da entrega de prêmios, nosso tradicional coquetel do sábado de noite, entrega para os animais premiados na feira, no par de julgamentos, teremos o leilão da raça Texa. Mais de 800 animais terão, passarão aqui nestes 23 dias de feira. Exato, entre animais que vão a julgamento, né, tanto equinos da raça crioula, quanto bovinos e ovinos, nós teremos uma feira também de terneiros, terneiras e vaquilhonas no dia 2, e somando todo o conjunto de animais que participarão e passarão no parque, temos mais de 800 animais já inscritos. Essa já é a edição de número 69 da FEAPEC, nesse tempo todo, você está organizando há 10 anos, né? Como que você avalia essa feira? Tentamos sempre evoluir, né, de um ano para o outro. E esse ano, além dos animais, que isso é um trabalho muito grande, que os produtores associados, tanto os produtores de cachoeira quanto da região trazem, que é brilhante a nossa FEAPEC, nós, como sindicato, também temos tentado com as parcerias, com as universidades, por exemplo, a UFSM, a UERGS, com o IRGA, com o SEBRAE, com o SENAR, todo o sistema Farsu, a Prefeitura Municipal, investir um pouco mais na formação dos produtores e dos interessados, né, com a inclusão de diversos seminários, né, na programação da FEAPEC. Então, nós tivemos seminário da parte de soja, seminário mais voltado com o IRGA na parte do arroz, né, hoje está sendo realizado o seminário da Ovinopec, que é a Ovinocultura, né, um seminário sobre ovinocultura, em que a gente está o dia todo, né, com o pessoal do programa Juntos para Competir no SEBRAE, de diversas regiões do estado, né, estamos realizando esse seminário. E na terça-feira, na quarta-feira, melhor dizendo, dia 2, nós temos um outro seminário na parte de reprodução bovinas, em parceria também com outro grande parceiro nosso, que é a Líder Tratores. E todas essas atividades, elas são abertas para o público, de modo geral? Sim, o acesso ao parque é gratuito, né, somente no seminário de hoje, né, em função de ser um seminário mais extenso e nós ter um fornecimento de almoço, é uma taxa simbólica até para ajudar, né, o núcleo de criadores de ovinos de Cachoeira do Sul. São 23 dias de feira, no ano passado a FEAPEC teve aí cerca de 30, esse ano diminuiu um pouquinho, mas não quer dizer que tem atividade todos os dias. Exatamente, nossas atividades começaram agora na quarta-feira, né, no dia 25, e o volume maior na feira comercial, em que tem um movimento maior, é nesse dia 27, 28 e 29. Depois nós temos no dia 2 a feira de terneiro e depois nós temos uma pausa no dia 12, nós finalizamos a nossa FEAPEC com o tradicional leilão Eritage, das fazendas Irapó e do grupo Pitangueiras, né, que vão colocar em pista a venda, né, animais da raça Zérefor e Brafa. Como você falou, acesso ao parque não custa nada e quem quiser vir aqui passear, além de comprar também, né, algum animal, participar de algum dos leilões, pode também visitar as baias, as cocheiras. Sem dúvida, né, além dos julgamentos que nós temos em todo sábado praticamente, julgamento de tanto de bovinos, ovinos, quanto equinos, né, além do remate que terá a noite do ovinos texos, nós temos um leilão do angus, que é na parte da tarde, né, e no domingo nós temos um outro leilão da raça Brafa também, que é na parte da tarde. Fora isso, nas cocheiras, nas baias, né, e nas mangueiras estarão os animais, muitos animais que participaram da Expo Inter estarão aqui na feira, como o animal mais pesado da Expo Inter, que é de uma propriedade da Fazenda Boa Esperança, aqui de Cachoeira do Sul, da raça de Mozã, que esteve na Expo Inter e vai estar presente aqui para o pessoal admirar, né, a grandiosidade desse animal, como outros ovinos e outros equinos que também participaram da Expo Inter e vão estar no nosso parque. Alguma facilidade na hora da compra? Sim, quem já é cliente tradicional desses remates, né, terão alguns descontos adicionais, né, na raça Angus, por exemplo, o frete é free, né, o produtor, o comprador que adquirir animais no leilão da raça Angus terá o animal colocado na sua propriedade, né, e além do parcelamento e o financiamento bancário, hoje, né, nas agências, nas instituições financeiras Banco do Brasil, Banrisul e Scred. Tá bom, então, presidente, muito obrigada por todas as informações. Certo, e aguardamos todos para mais uma FEAPEC. Uma boa opção para passear no fim de semana com a família aqui no Parque de Exposições Ivã Tavares. Daniel, no próximo bloco a gente volta aí com informações da FenaFest, que também acontece no fim de semana aqui no parque.